Oi pessoal, eu sou a Sueli Freitas, gente, seja bem-vinda ao canal, hoje pessoal eu vou para a academia, vamos lá comigo pessoal, se der certo eu mostro um pouquinho a vocês, eu estou aqui, o sol danado, está quente o sol, tem não. Muito sol quente danado pessoal, vou ali, vamos lá na academia, vamos lá gente, vamos ser feliz, vamos ser feliz, ser feliz porque você votou para mim, eu brincando, vamos lá gente. Estou aqui na praça de Itaú. Eu esqueci gente de passar o protetor solar, acredita, aí em casa, hoje de manhã, aí pronto. Ninguém merece andar com o protetor solar dentro da bolsa direto, né. Vou aqui mostrar para vocês o caminho lá para a academia. Olha só gente, que jardim lindo hoje. Não fica bem bonitinho porque é por causa do sol. Olha aí. Ih, que lindo. Eu acho lindas essas flores, essas plantas aqui nessa pracinha. E aí 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 Tchau, tchau. 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 Prontinho, gente. Mais uma academia concluída. Bem, então vamos lá, minha garrafinha. Linda, maravilhosa. Olha só. Vamos lá, pessoal. Eu não gravei mais lá dentro porque tem a música também. Aí também tem local que fica ruim pra colocar o celular. Então eu não gravei todos os passos, né? Eu vou gravando uns pouquinhos pra vocês, algumas coisinhas, né? Da academia. Vocês vão ficar por dentro de tudo, pessoal.